1, 2, 1... Quando você pula de um penhasco, não há vento. É bem diferente de se jogar de um avião. Também é bem mais próximo do chão. Dá para ver o relevo e as montanhas passando. A ideia é se divertir, já que é especial e completamente diferente do salto de aeronaves. Para 45 segundos no ar, Fred, Vance e Jean às vezes levam horas escalando, sempre procurando o que chamam de a melhor saída para o melhor salto. Eles não esquecem, é claro, do equipamento. Dentro da roupa há compartimentos que são preenchidos com ar. É isso que nos permite voar, manobrar bem e ter diversão. É muito simples. Mas antes, tudo tem de estar sob controle. O vento, o equipamento e a trajetória. E lá vão eles. Não há locais de ensino para o voo de wingsuit, nem regras oficiais. Acidentes fatais acontecem com frequência. Fred, Vance e Jean possuem mais de 14 mil saltos de experiência em paraquedas tradicionais e cerca de 800 em wingsuits. Eles explicam que primeiro é necessário dominar a técnica do paraquedismo de aviões para depois tentar de penhascos. Apesar dos riscos, o medo compensa na hora que estão no ar e fazem o voo mais próximo que as pessoas podem chegar dos pássaros. Tchau! 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 Tchau!